Olá, meu nome é Adriana Moura e hoje eu vim falar para vocês a respeito de um escritor que não apenas virou sinônimo de histórias de terror e mistério, como ainda inventou a literatura de detetive. Estou falando de Edgar Allan Poe, um dos maiores autores da literatura gótica. Ele é tão influente ainda hoje a ponto de virar personagem de filmes de ficção, como o Pálido Ponto Azul, que acabou de estrear na Netflix. Mas antes, aqueles avisos de costume. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se já está, veja se continua inscrito. E para receber as atualizações e sempre saber quando estreiam novos vídeos, não se esqueça de verificar se o sininho das notificações está ativado. Às vezes ele desativa sozinho. Se quiser ajudar o canal a continuar existindo, você pode se tornar um membro do clube do canal. Ou então mandar um pix. O pix do canal está aí embaixo. Ou simplesmente você pode deixar o seu like, o seu dislike, comentar e compartilhar, que isso também ajuda. Edgar Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 19 de janeiro de 1809. O segundo dos três filhos de David Poe Jr. e Eliza Poe, nascida Elizabeth Arnold. O pai dele era filho de um imigrante irlandês que se tornou um herói da independência norte-americana e tinha sido destinado pela família a ser um advogado. Acontece que o David Jr. não aceitou isso e em vez resolveu virar ator, que era uma profissão não muito bem vista na época. Ele não tinha lá muito talento, mas conseguia ir se sustentando, especialmente depois que ele se casou com a Eliza, em 1806. Ela vinha de uma família de atores ingleses e emigrou para os Estados Unidos com a mãe quando tinha oito anos, estreando nos palcos já no ano seguinte. Eliza chegou a interpretar os papéis de Ofélia e Julieta em peças de Shakespeare e também cantava e dançava muito bem. Na época do casamento, ela estava com 19 anos e já era estrela da companhia. Por ter nascido numa família de teatro, os primeiros anos do Edgar não foram muito comuns. Os pais tinham que mudar de cidade em cidade de acordo com os espetáculos e, logicamente, eles levavam os filhos junto. Quando o Edgar ainda era bebê, os Poe foram para uma temporada em Nova York. Só que já nessa época, o pai dele estava doente por causa do alcoolismo e logo depois ele saiu da companhia e também abandonou a família. Mas esse abandono não foi definitivo, ele voltava às vezes para junto da mulher e mais uma filha acabou nascendo. Pouco tempo depois, quando eles estavam na cidade de Richemond, na Virgínia, a Eliza ficou doente com tuberculose e acabou tendo que parar de atuar. As crianças ficaram aos cuidados de um casal da companhia, chamado Sr. e Sra. Usher. Mais tarde, Poe usou esse nome em um dos seus contos mais famosos, a queda da casa de Usher. A sociedade local chegou a fazer um espetáculo beneficente para ajudar a família, mas naquela época a tuberculose era uma sentença de morte e a Eliza faleceu em 8 de dezembro de 1811, aos 24 anos. Segundo uma biógrafa de Poe, David Poe morreu três dias mais tarde e as crianças ficaram órfãs. Edgar tinha só três anos, mas a morte da mãe foi um negócio que marcou tanto ele, que vários dos seus contos e dos seus poemas falam de mulheres muito amadas que morrem jovens. Para piorar, os irmãos foram separados depois da morte dos pais. O mais velho foi morar com os avós paternos em Baltimore, a bebê foi adotada por uma família local e Edgar foi pego para criar por um comerciante chamado John Allen e pela mulher dele, Frances, que não tinham filhos. John Allen era um comerciante próspero que negociava um pouco de tudo, de tecidos a escravos. Ele mandou batizar o menino na igreja episcopal e mudou o nome dele para incluir o seu, por isso ele passou a se chamar Edgar Allan Poe. Mas o casal nunca o adotou oficialmente. O menino era muito próximo da mãe de criação, mas ele tinha uma relação turbulenta com o pai, que tanto podia ser agressivo, restritivo, como também mimá-lo ao extremo. O que o Allen fez de bom foi dar a melhor educação que era possível na época para o filho de criação. Ele se mudou em 1815 para o Reino Unido, onde o Edgar estudou em excelentes internatos, mas eles voltaram para Richmond quatro anos depois. Ali foi que o Edgar conheceu seu primeiro grande amor, Sarah Elmira Royce. Os dois eram vizinhos e começaram a namorar em 1825, quando ela tinha 15 anos e ele tinha 16. A família da Sarah não gostou nada do envolvimento dela com um órfão, sem herança, que estava sendo criado de favor. Ainda mais os dois sendo tão jovens. Eles a obrigaram a romper o relacionamento quando o Paul entrou na universidade em 1826 e destruíram todas as cartas que ele escreveu para ela. O Paul ficou de coração partido, achando que tinha sido esquecido. Ele tinha ido estudar línguas antigas e modernas na Universidade da Virgínia, que tinha sido fundada apenas sete anos antes. E tinha um sistema em que o próprio estudante controlava a sua vida acadêmica. Era um sistema meio revolucionário. E isso ainda era tão novo que o sistema estava um caos e o Paul teve muita dificuldade de se adaptar a ele. Ele era um aluno brilhante, mas passava mais tempo jogando e fazendo dívidas do que propriamente estudando. Isso acabou levando a uma briga muito feia com seu pai de criação, que parou de mandar dinheiro para ele. E assim o Paul não tinha mais o suficiente nem para comprar livros ou para mobiliar o dormitório. Mesmo assim, as dívidas de jogo continuavam aumentando. No fim das contas, ele decidiu que a vida acadêmica não era para ele e voltou para Richmond. E aí ele descobriu duas coisas, que a Sarah tinha se casado com um comerciante rico e que ele ainda não tinha sido perdoado pelo John Allen, por causa de toda aquela confusão das dívidas. Então, Paul decidiu ir para Boston, que foi a cidade onde ele nasceu. Ele tentou se sustentar fazendo os trabalhos que ele conseguia, desde funcionário de escritório até redator de jornal. Foi nessa época que ele publicou o seu primeiro livro, chamado Tamerlão e Outros Poemas. A tiragem foi de apenas 50 cópias, que era tudo que o dinheiro do povo podia pagar. E ninguém prestou a menor atenção na obra. Hoje os colecionadores disputam a tapa esse livro, que é considerado um dos mais raros na literatura norte-americana. Acredita-se que existam ainda apenas 12 exemplares da obra. Esses primeiros poemas eram muito inspirados na poesia de autores da literatura gótica, romântica, como Lord Byron e Percy Shelley. Essa inspiração aparece nos temas desse primeiro livro, que também vão ser muito comuns na obra de Paul, como A Beleza, o Amor e a Morte. Só que, entre contratar a publicação desse livro e ele realmente sair, Paul decidiu que a situação financeira estava desesperada demais. Então ele achou melhor se alistar no exército, sob o nome falso de Edgar Perry. Ele se deu bem no exército e chegou a ser promovido a sargento-morte de artilharia, o posto mais alto que o soldado alistado pode atingir, que é o equivalente à subtenente na hierarquia militar do Brasil. Então ele pensou que podia ir ainda mais longe na carreira e pediu para ser dispensado antes do período de cinco anos do alistamento, para que ele pudesse fazer o curso de oficial na Academia de West Point. O superior dele concordou, com uma condição, que ele fizesse as pazes com os seus pais de criação. John Allen se recusou a princípio, mas um acontecimento mudou tudo. A mulher dele, a Frances, faleceu em 28 de fevereiro de 1829. Quando ficou sabendo, Paul correu para casa para ver como o pai de criação estava e o Allen ficou tão tocado que acabou aceitando escrever para o exército para ajudar o filho de criação. Enquanto esperava o começo das aulas em West Point, Paul passou um tempo em Baltimore, com o irmão mais velho dele, o Henry, na casa da tia deles, a Maria Clem, a irmã do seu pai. Foi então que ele conheceu sua prima Virginia Clem, que vai ser importante na história mais para frente. Nesse período, ele retrabalhou aquele primeiro livro de poesias para publicar o segundo, chamado Al-Araf, Tamerlão e Outros Poemas. Dessa vez ele foi anotado e conseguiu até alguns ologios na imprensa. Isso o encorajou a continuar escrevendo. Paul entrou em West Point em julho de 1830, mas logo depois, de novo, se viu com problemas. Porque o John Allen não mandava dinheiro para ele se sustentar na escola. Os dois também se desentenderam por causa de outros assuntos pessoais e o Allen acabou deserdando o filho de criação. Então o Paul resolveu que não podia mais ficar na academia e, como ele não podia pedir dispensa, porque o Allen não aceitava ajudar com isso, o Paul decidiu que ia para a corte marcial de propósito. Ele começou a faltar as aulas, começou a faltar todos os outros compromissos e se recusava a cumprir as ordens dos superiores até que conseguiu ir a julgamento por negligenciar seus deveres e foi dispensado. Ele havia se tornado muito popular entre os outros alunos por causa dos versos satíricos que ele escrevia a respeito dos oficiais comandantes. Por isso, antes de ir embora, o Paul recebeu um presente dos seus colegas. financiamento para publicar seu terceiro livro, chamado simplesmente Poemas. Ele se instalou primeiro em Nova York, mas depois voltou para a casa da família Klein em Baltimore, onde vivia o irmão dele, o Henry. O Henry nessa época já estava muito doente e o fato de ser alcoólatra com o pai deles estava piorando as coisas. Ele acabou falecendo em agosto de 1831, mais uma perda na vida do Edgar. E foi nesse momento difícil que o Edgar decidiu que ia fazer carreira como escritor mesmo. Paul começou a publicar contos em jornais e em 1833 ganhou um prêmio de 50 dólares, o equivalente a uns 1.500 dólares em valores de hoje, com o conto Manuscrito encontrado em uma garrafa. Essa história já traz os temas sobrenaturais aterrorizantes que acabaram fazendo a fama dele. O conto conta a história de um viajante em um navio que fica à deriva no Oceano Índico depois de uma tempestade. E o navio acaba sendo tragado por uma corrente e arrastado para o deck de um outro navio fantasmagórico. Embora ainda não rendessem o bastante para que o Poe se pudesse sustentar, esses primeiros contos ajudaram ele a conseguir um emprego como editor de um jornal literário em Richmond, chamado Souser Literary Messenger. Mas ele acabou sendo demitido por ter sido pego bêbado no escritório. Depois de implorar e prometer que ia se comportar, que isso não ia acontecer mais, ele foi readmitido e acabou conseguindo um renome como um grande crítico literário. Encorajado pelo sucesso, ele mandou buscar a sua tia Maria e a filha dela, a Virginia, para morar com ele em Richmond. O Poe estava noivo da Virginia, que na época tinha apenas 13 anos, a metade da idade dele. E os dois se casaram em 16 de maio de 1836 com uma testemunha mentindo que a noiva tinha 21 anos. Poe e a Virginia nunca tiveram filhos e se especula muito sobre qual exatamente era a natureza da relação deles. Alguns biógrafos acreditam que os dois tinham uma relação mais de irmão e irmã e até que eles nunca consumaram o casamento. Já outros afirmam que eles eram, sim, realmente apaixonados um pelo outro. De acordo com amigos próximos do casal, a verdade pode estar em algum lugar no meio disso. Segundo eles, Edgar e a Virginia teriam vivido em quartos separados nos primeiros anos de casamento até depois de ela fazer 16 anos. Mas depois disso, eles teriam tido relações normalmente com qualquer casal. Nos anos seguintes, Poe se tornou um dos primeiros escritores norte-americanos a conseguir sobreviver somente do que escrevia. Ele publicou dezenas de contos, artigos e resenhas de livros. Primeiro no Souseran Literary Messenger, depois em outros jornais onde trabalhou como editor, mudando de cidade em cidade. Ele não era muito querido entre os outros escritores, porque, como crítico literário, de vez em quando ele escrevia uns artigos escandalosos sobre eles. sem muita base. E assim ele acabou fazendo muitos inimigos. Em 1838, Poe publicou um romance de aventuras chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym, que é considerado uma das inspirações do livro Moby Dick. No ano seguinte, saiu seu primeiro livro de histórias curtas, Contos do Grotesco e do Arabesco. Esse livro, em dois volumes, contém alguns dos seus contos de horror mais famosos. Por exemplo, A Queda da Casa de Usher, Berenice e Ligeia. Apesar dos seus escritos lidarem com esses temas de horror, tristeza e morte, não havia nada de sombrio na personalidade do Poe. Ele foi descrito como um companheiro agradável, de conversa brilhante, que tinha uma voz muito bonita e gostava de ler poesias suas e de outras pessoas em voz alta. Ele era muito sensível e romântico e também tinha muito senso de humor. Uma vez ele se desculpou com uma pessoa que visitava a casa dele por não ter um corvo de estimação, como personagem do seu poema mais famoso. Em 1841, o Poe e a sua mulher Virgínia estavam morando na Filadélfia, onde ele trabalhava numa revista muito popular, a Graham's Magazine. Foi nessa revista que ele publicou Os Assassinatos da Rua Morgue, a primeira história do seu personagem mais famoso, o detetive Auguste Dupin. Hoje a história pode parecer até um tema clássico, que fala de um detetive investigando um assassinato ocorrido num quarto trancado. Mas na época ninguém nunca tinha visto nada parecido. Foi a primeira vez que alguém pensou em escrever uma história a respeito da investigação de um crime. Por isso, Os Assassinatos da Rua Morgue é considerado o marco inicial da literatura policial, mais de 70 anos antes da Rainha do Crime, Agatha Christie, de quem eu falei neste outro vídeo. Poe ainda escreveu mais duas histórias do personagem Dupin, A Carta Roubada e O Mistério de Marie Rogée. Este último foi baseado num crime real, o assassinato de Mary Cecilia Rogers, uma jovem de Nova York que foi encontrada morta, boiando no rio. Poe transferiu a ação para Paris e fez Dupin solucionar o caso, coisa que nunca aconteceu na vida real. Mas de resto, os detalhes da história são tão precisos que o Poe chegou a ser investigado pela polícia. Mas um período tão feliz na vida dele não podia mesmo durar muito. Numa noite de janeiro de 1842, a Virginia estava tocando piano e cantando quando de repente ela tossiu um pouquinho de sangue. Foi o primeiro sinal de que ela estava com tuberculose, a mesma doença que matou a mãe do Poe. A doença de Virginia deixou o marido descompensado. Se ele já bebia muito antes, ele começou a se refugiar cada vez mais no álcool. E ele era o tipo da pessoa que precisava de uma bebida para tomar coragem de conversar numa festa, por exemplo. Só que dificilmente ele conseguia ficar só no primeiro copo. Mesmo assim, era raro que ele ficasse muito bêbado. Com toda essa turbulência, o Poe deixou o emprego e tentou conseguir um cargo no governo, mas não teve sucesso. E então ele se mudou para Nova York, de novo, onde ele trabalhou para o Evening Mirror e depois para o Broadway Journal, que ele acabou comprando. Foi no Evening Mirror que ele publicou, em 29 de janeiro de 1845, o seu poema mais conhecido, O Corvo. Acho que todo mundo já ouviu pelo menos o refrão, nunca mais. Foi um sucesso imediato e consolidou a reputação dele como um grande escritor. No mesmo ano, o Poe acabou envolvido num escândalo. Ele tinha ficado amigo de uma poeta chamada Frances Sargent Osgood. Uma amizade meio platônica, meio flerte, mas que nunca se tornou mais do que isso, até porque os dois eram casados. A Virginia sabia de tudo e até encorajava, porque ela achava que a Frances era uma boa influência, ela dava bons conselhos para ele e o Poe nunca bebia quando ela estava por perto. Na mesma época, uma outra escritora, Elizabeth F. Ellett, se apaixonou pelo Poe. Só que ele não queria nada com ela. Acontece que um dia ela apareceu para visitar os Poe e acabou vendo uma carta da Frances Osgood para ele. E a Elizabeth ficou tão enciumada que começou a fazer intriga, insinuando para a rival que as cartas eram comprometedoras e que ela devia pedi-las de volta, que podia causar algum problema. Então a Frances mandou duas amigas fazerem justamente isso e o Poe ficou furioso, não só com elas, mas principalmente com a mexeriqueira da Elizabeth. O Poe pegou todas as cartas que ela escreveu para ele e largou na casa dela. Ela não estava em casa, mas ele deixou lá mesmo assim. Pensa que a intrigante ficou satisfeita? Que nada. Elizabeth foi pedir para o irmão dela recuperar as cartas, essas mesmas que ela já tinha recebido de volta. E a coisa foi crescendo, foi crescendo, tanto que o marido da Frances interveio, exigindo que Elizabeth retratasse das acusações da mulher dele. Ela fez isso, mas espalhou o boato de que o Poe estava insano e ia ser internado num manicômio. A história acabou sendo esquecida, mas a Virginia ficou tão abalada com isso tudo que a sua doença piorou. E mais tarde ela acusou a Elizabeth Elliot de ser a sua assassina. Para piorar, em 1846, o Broadway Journal faliu e os Poe foram obrigados a se mudar para um chalé humilde no Bronx, na periferia de Nova York. Esse chalé ainda existe, mas foi mudado de lugar para um parque. Foi aí que a Virginia acabou falecendo em 30 de janeiro de 1847. Ela tinha só 24 anos, a mesma idade da mãe do Poe. E aguentar mais essa perda foi demais para ele. O seu comportamento começou a ficar cada vez mais errático. Ele começou a beber cada vez mais e se envolver com várias mulheres diferentes. Ele chegou a ficar noivo de uma poeta chamada Sarah Helen Whitman. E os dois chegaram a marcar a data do casamento. Mas então a mãe dela descobriu que ele não só continuava flertando com outras mulheres, como tinha quebrado a promessa de parar de beber. E assim o compromisso foi rompido. Lembra da Sarah Elmira Royce, aquela primeira namorada do Poe, que a família obrigou a romper o noivado quando ele entrou na faculdade? Eles tinham se reencontrado nessa época e como os dois estavam viúvos, eles acabaram reatando o relacionamento. O alcoolismo dele também preocupava a Sarah, mas ele estava tão feliz e estava se sentindo tão amado que ele até decidiu se juntar aos Filhos da Temperança, uma organização que defendia a abstinência de álcool por meio de ajuda mútua, uma espécie de avô dos alcoólicos anônimos. E parecia que isso estava funcionando, porque ele passou a maior parte do verão de 1849 sem beber a não ser uma vez ou duas. Em setembro, Poe passou alguns dias em Richmond, onde a Sarah ainda morava com os filhos. Ele queria casar com ela imediatamente, mas ela ainda queria um tempo maior para pensar. Mesmo assim, acredita-se que eles tenham chegado ao entendimento antes de ele ir embora de novo. A Sarah lembraria que ele parecia triste e doente quando os dois se despediram antes que ele pegasse um barco para Baltimore, em 27 de setembro de 1849. A partir daí, tudo virou um mistério digno dos seus contos. Ninguém sabe direito o que aconteceu com ele. A próxima vez que ele foi visto foi em 3 de outubro, quando uma pessoa o encontrou num bar, delirante, vestindo roupas esfarrapadas e sujas, que não eram dele. Ele conseguiu dizer ao homem que pedisse ajuda a um dos seus conhecidos, que por sua vez chamou o médico de Poe, o Dr. Moran. Poe foi internado na ala reservada aos bêbados no Hospital Washington College. O Dr. Moran proibiu visitas e foi a única pessoa a vê-lo nesses dias seguintes, então tudo o que se sabe sobre esse período vem dos relatos dele, que não são lá muito consistentes e mudaram ao longo dos anos. O Poe continuava delirando e nunca chegou a retomar a consciência completamente, o suficiente para explicar o que tinha acontecido. Nesse delírio, ele mencionou que tinha uma esposa em Richmond, sem explicar se estava se referindo à esposa que morreu, a Virginia, ou a Sarah Royce, que ainda não era esposa dele. Na noite de 6 de outubro, ele chamou várias vezes por um tal de Reynolds, que até hoje não se sabe quem era. Mas o nome também pode ser Herring, que era um parente dele para o casamento. Finalmente, em 7 de outubro de 1849, às 5 horas da manhã, Edgar Allan Poe faleceu. De acordo com o Dr. Moran, as últimas palavras dele foram Deus ajude minha pobre alma. Não se sabe direito o que causou a morte do Poe, até porque os registros médicos e o certificado de óbito não sobreviveram, se é que algum dia existiram. Na época, muita gente defendia que a causa tinha sido o alcoolismo, que o Poe tinha bebido até morrer. Mas os seus colegas dos Filhos da Temperança afirmavam não acreditar nem um pouco nisso, porque ele tinha sido fiel ao voto de não beber álcool. Outros ainda diziam que tinha sido uma overdose de drogas, mas isso foi negado até por um inimigo dele que era médico. Ao longo dos anos, diversas outras explicações apareceram, desde suicídio até assassinato, além de uma variedade de doenças, incluindo tumor cerebral, sífilis, cólera, raiva e meningite. Uma outra possibilidade que tem sido discutida é que, como o Poe foi encontrado no dia da eleição, ele tenha sido vítima de um tipo de fraude eleitoral que era comum na época. Essa fraude consistia em sequestrar pessoas comuns, drogá-las ou então espancá-las e forçá-las a votar por um partido em várias sessões eleitorais diferentes. Era comum que as roupas dessas pessoas fossem trocadas entre uma sessão e outra, o que explicaria o fato do Poe estar usando coisas que não eram dele. Edgar Allan Poe foi enterrado numa cerimônia simples no cemitério da Igreja Presbiteriana Westminster, em Baltimore, perto de onde o seu avô estava sepultado. A lápide que foi encomendada quebrou no caminho e por várias décadas o túmulo foi marcado apenas por uma pedra que dizia número 80. O local original ainda é marcado por uma lápide de pedra. Mais tarde, um grupo de admiradores decidiu que ele precisava de uma identificação mais adequada e uma campanha de arrecadação levou à construção de um novo monumento. O corpo de Poe foi movido para a nova localização mais na frente do cemitério e 1º de outubro de 1875 numa cerimônia que foi assistida por vários dos seus amigos e pelo poeta Walt Whitman. Em 1885, os restos mortais de Virginia também foram sepultados junto com o marido. E você, conhece os trabalhos de Edgar Allan Poe? Eu gosto muito dos contos dele principalmente e a minha história preferida é provavelmente O Gato Preto. E você, gosta mais dos contos ou dos poemas? Conta pra gente aí embaixo nos comentários Qual é o seu preferido? Muito obrigada! Até a próxima!